Fala pessoal, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje vamos fazer mais um unboxing de mais um voltímetro, tá? Dessa vez da marca Expert Electronics, certo? É um modelo VS2, tá pessoal? Lembrando pessoal que o VS1 é o sequenciador, tá? Ele é voltímetro e o sequenciador, tá? E ele tem também algumas diferenças do VS2, tá pessoal? Voltímedozinho bem legal, pessoal, ó Tinha um papelzinho aqui que algum artista tirou, já comprei assim, certo? Esse voltímetro, pessoal, custou pra mim 50 reais aqui em São Luís, tá? E já vamos abrir aqui Eu particularmente gostei muito dele, pessoal Eu já tinha visto ele quando eu fui comprar aquele mini VT da Stetson Eu dei uma olhada nele lá, tá? E eu não comprei esse aqui, pessoal Porque não ia caber na caixa do Renato, né? Naquela caixa verde que ele tinha, tá? Vamos ver aqui, ó Deixa eu ver Na caixa não tem parafuso, como eu já esperava Muito menos fio, né? Olha aí, pessoal, é muito bonito, ó Certo? Todo em acrílico, tal, transparente, certo? Ó, aqui tem um manualzinho aqui, ó Tá? Que a gente vai já dar uma olhada, ok? É um produto muito bonito, pessoal, ó Olha o tamanho dele, ó Aqui na palma da mão, tá? Depois ele vai fazer um comparativo, olha Deixa eu ver aqui, ó Ele é mais ou menos do tamanho do... Do VS5 High, ó Mais ou menos do mesmo tamanho, tá? E ele é mais ou menos também... É maior do que o VM-1 da ação digital, certo? E a gente vai também fazer um comparativo, tá, pessoal? Bom, então vamos abrir aqui, pessoal Vou tirar a embalagem aqui Eu, particularmente, achei muito bonito, tá? Pelo que eu vi dele, pessoal Nas minhas pesquisas Ele tem o ledzinho vermelho, tá? E o VS1, que é o sequenciador Tem o led azul, tá? Vamos abrir aqui É bem empacotado ele, viu? Tem que rasgar o plástico mesmo aqui, ó Vamos ver aqui, ó É muito bonito, pessoal Essa carcassinha acrílica É bem legal, certo? Bom, deixa eu apresentar pra vocês aqui Esses carinhas aqui, ó, pessoal O primeiro aqui, ó Onde tem o 12V, tá? É o positivo, tá? Esse RAM é o remote Do voltinho, tá, pessoal? É o remote dele, tá? Certo? O GND, pessoal É o negativo E esse out aqui, pessoal É uma saída Como se fosse sequenciador, tá? Ou seja Aqui você vai ligar o remote dos módulos, tá? Do módulo Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês, ok? Olha, pessoal Eu particularmente gostei muito mesmo, tá? Porque assim, pessoal Voltímetro você tem que saber Antes de você comprar o tipo de caixa, né? Porque dependendo da caixa Por exemplo, lá do Renato Só daria certo Aquele na caixa verde que ele tinha O mini VT Porque os parafusos dele Os buracos eram aqui E aqui, ó Certo? Então ele ia botar na quina da tábua Da caixa, tá? E esse aqui tem os parafusos laterais, tá, pessoal? Eu particularmente achei muito bonito Ó, lindo mesmo Certo? Olha aqui a referência dele, ó Isso aqui Como eu falei pra vocês, ó É o VS2, tá? Ele não é sequenciador, pessoal É... Ele é apenas voltímetro Mas ele tem Como eu falei pra vocês, ó Ele tem essa saída out aqui Que é onde você vai ligar É... É... O remote do seu... Do seu módulo, tá? O remote ou os remotes, tá? Marcos, mas se só tem uma... Uma saída Como é que eu vou ligar os remotes Em mais um módulo Muito simples, pessoal Você vai plugar um fio aqui, ó Certo? E aí, desse fio Você vai juntar os remotes Dos seus módulos, tá? Por exemplo Você tem 3, 4 módulos Você pega os 3 remotes, tá? E amarra no mesmo fio aqui, tá, pessoal? Os parafusos legal Certo? E a gente vai fazer Um testezinho dele aqui, pessoal Pra saber se ele tá bacana, tá? Eu vou conectar os fios aqui, pessoal Já já mostro pra vocês, ok? Pronto, pessoal Já fiz a instalação dos fios aqui, tá? Eu só quero fazer uma ressalva, pessoal Que esse voltímetro aqui Já não é exatamente o mesmo Da primeira parte do vídeo, tá? Aquele lá apresentou um probleminha Em que esse tracinho aqui Não tava acendendo, certo? Então eu fui lá na loja E fiz a substituição Mas é o mesmo modelo, tá, pessoal? Que é o VS2, tá bom? Então, pessoal Deixa eu mostrar aqui pra vocês A ligação dele aqui, ó No mais 12V É o positivo, tá, pessoal? Que é esse fio aqui, certo? Aqui no RAM, pessoal É o remote do voltímetro, tá? Esse RAM aqui, pessoal Você pode ligar lá no remote Do seu player, tá? Pra quando você der o power, né? Quando você acionar o seu player lá Ele já vai iniciar junto com ele, tá bom? E o fio roxo, pessoal É o GND Que é o negativo, tá? O negativo do voltímetro, tá? Essa saída alt aqui, pessoal Pra que ela serve? Ela serve pra você ligar Os remotes dos seus amplificadores, tá, pessoal? Por exemplo Eu tenho aqui um amplificador aqui, ó Tá vendo essa saída remote aqui? Pois é Você puxa um fio daqui E pode colocar aqui Nesse alt aqui, pessoal Que quando a tensão aumentar demais Ou quando a tensão baixar demais Ele vai desligar o seu sistema de som Vai desligar o módulo Evitando a queima dele, tá? Você pode ligar quantos remotes você quiser aqui, pessoal Puxa um fio, tá? E na ponta desse fio Você junta com os remotes De todos os módulos que você tiver E isola bonitinho com fio isolante, tá? Então é uma saída muito útil, pessoal Utilize mesmo, certo? Que isso vai proteger O seu sistema de som, tá? O ultimido é muito bonito, né, pessoal? Eu particularmente achei ele muito lindo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal O manualzinho dele, ó O manualzinho pequeno, tá? Veja o que diz aqui, ó Utiliza-se o remoto do CD player Para acionar o VS2 Que no caso Seria esse remote aqui, ó O RAM, certo? O remote do player Entraria aqui, certo? É... Aí o que diz mais aqui, ó A saída alta Se liga aos remotes dos amplificadores Correnta de saída alta É de 150 mAh Como eu falei pra vocês Os remotes entrariam aqui Nessa saída alta, tá? É... A medição dele, é pessoal É de 5 volts Eu acho que esse símbolo aqui É aproximadamente, tá? De 5 volts Até aproximadamente 16,5 volts, tá? E aqui, pessoal É o esqueminha de ligação Olha, se você quiser dar um pause Pra você ver, ó Como eu falei pra vocês, ó O alt sai daqui, ó E vai pro remote do amplificador, certo? Então se você quiser dar um pau aí Pra você olhar Pra você olhar direitinho, tá? Aqui é o manualzinho, certo? Virar aqui do outro lado também, ó Pra você ver Se quiser dar uma olhadinha Dá o pause aí, tá? Então, pessoal É... Eu vou fazer a ligação dele aqui Pra gente ver a medida de tensão dele E vou fazer um comparativo, tá? É... Pra que que servem esses comparativos? Pessoal, é um produto novo É... É uma novidade tanto pra mim Quanto pra vocês E esse comparativo serve Pra gente saber Se a tensão dele Tá correta, tá, pessoal? Então a gente tem que comparar Com outros medidores de tensão Pra gente saber se É... A variação vai dar muito alta Se a variação vai dar muito baixa, tá? É... Eu vou fazer a ligação aqui Eu já tô com a fonte acionada Então eu vou ligar aqui Pra gente ver Qual é a tensão Que ele vai dar pra gente aqui Pra gente fazer o comparativo, ó 14,4 volts Aqui a energia varia um pouco, pessoal Mas é... É... A tensão vai ser... A gente vai considerar é essa 14,4 volts, tá? Muito bonito, pessoal Ó, LED vermelho e tal Essa carcaça em acrílico É linda Gostei muito, tá? Então, ó A gente já sabe que ele deu 14,4, tá? A gente depois vai fazer Uma memoriazinha de cálculo Pra gente saber, né? E saber a tensão dos outros também, certo? Vamos fazer aqui com som digital, pessoal É o VM1, certo? É o mesmo esquema, ó Esse azul, esse fio azul é o fio remote, tá? Que pode entrar lá no remote do seu player, certo? E o vermelho é o positivo, tá? Como eu vou ligar aqui direto, ó Eu juntei os dois, tá? Quando eu encostar aqui na fonte Ele já vai acionar O fio preto, pessoal É o fio negativo, tá? E esses dias me perguntaram Pra que serve esse fio amarelo aqui, pessoal? Olha Esse fio amarelo é pra ligações high volts Ou seja Quando você liga duas baterias de 12 volts Em série, tá? A tensão delas vai pra... A saída final delas vai pra 24 volts E assim sucessivamente, tá? Você vai somando 12 mais 12 mais 12 De acordo com quantas baterias Você vai ter no seu sistema Então é pra isso que serve esse fio aqui, tá? Como não se aplica, pessoal Pro sistema de som que a gente usa aqui A gente isola esse fiozinho aqui E a gente não vai usar ele, tá? Então eu vou colocar aqui Pra gente ver qual é a tensão Que vai dar no nosso voltímetro da som digital Vamos ver aqui a voltagem que ele vai dar pra gente, ó Deixa ele fazer a leitura Ó 14.4 volts também, tá, pessoal? O VM1 da som digital, certo? Agora eu vou testar aqui, pessoal O VS5 High da JFA, certo? Ele tem aqui, ó O 12V, que isso aí é positivo Aqui é o remote do voltímetro Que também poderia ligar lá no remote do seu player, certo? O GND é o negativo E esse HV aqui, pessoal Tem a mesma função Desse fiozinho amarelo aqui Que eu falei pra vocês, tá? Pra ligação de baterias em série High Volt, certo? E aqui, olha Como ele é sequenciador Ele tem as 5 saídas Aqui entrariam 5 remotes Ou até mais Se vocês quisessem, tá? Mas eu indicaria usar Num sequenciador Usar 1 remote Pra cada saída, certo? Então, ó Eu já liguei o positivo Né? E puxei o fio do remote Pro positivo aqui também E o GND é o negativo, tá? Lembrando que ele demora um pouquinho mais Pra iniciar, pessoal Porque ele vai saída por saída, certo? Então vamos aguardar ele iniciar aqui Pra ele fazer a leitura, ó Ligou a saída 1 Saída 2 Saída 3 Saída 4 E saída 5 Deixa ele estabilizar, ó Estabilizou a tensão em 14.5, tá, pessoal? Essa foi a tensão do JFA VS5 High, tá? Então, agora Por último e não menos importante, pessoal Mas a gente tem que testar com o multímetro, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês Sempre que você for medir bateria Ou fonte, pessoal Você vai vir pra cá Acho que é a corrente alternada que chama, certo? E você vem aqui, ó Bota aqui até 20 volts, tá? Se você for ligar a tensão de casa mesmo Normal Você vai usar aqui, ó Até 750, certo? Mas aqui, bateria e fonte Vamos usar aqui Até 20 volts, certo? Então a gente vai ver aqui, pessoal Quando é a voltagem que o multímetro vai passar pra gente, ó 14.4, tá, pessoal? Essa aqui é a voltagem do multímetro, certo? Pessoal, por que que é importante isso, pessoal? É produto novo A gente tem que testar, pessoal Pra saber se a voltagem tá certa Se a voltagem dá muita diferença De acordo com outros medidores de tensão, tá? Então aqui na nossa memória de cálculo, pessoal Olha como ficou aqui, ó O X-PAT deu 14.4 O VM1 da ação digital deu 14.4 também O J-FA deu 14.5 E o multímetro também deu 14.4 Ou seja, a diferença é muito pouca, tá? Nesse manualzinho aqui, pessoal Não tem, mas eu vi na internet Fazendo algumas pesquisas Que todos esses medidores de tensão, pessoal Eles têm uma diferença Uma precisão de 0 Se eu não me engano, é 0,01 volt Pra mais ou pra menos, tá? Se eu não me engano, é 0,01 ou é 0,1 Certo? Então, foi justamente essa diferença Que deu aqui, olha Do J-FA pra as outras tensões Certo? Justamente é 0,01, se eu não me engano Tá bom? Então esse teste é importante, pessoal Pra saber se o produto é bom Pra saber se ele é preciso, tá? E a gente tem que comparar com Quanto mais comparativo, melhor, né? Quanto mais medidor de tensão a gente tem É muito melhor E como vocês viram, pessoal A tensão dele deu muito boa, tá? É um produto que eu recomendo, pessoal Pra mim tá aprovado, tá? VS2 da X-PAT, pessoal Um produto muito lindo, pessoal Eu gostei demais, tá? Eu acho que esse buraquinho aqui, pessoal É porque o VS1, ele é sequenciador Ele deve ter um botão aqui, tá? Então, eu acho que eles usam a mesma carcaça Então, eles têm esse buraco aqui Mas ele não tem nenhum botão, tá? Pessoal, se ficou alguma dúvida Pode deixar aí no comentário, tá? Se gostou do vídeo aí, pessoal Deixa o like, se inscreve no canal Pra dar aquela força pra gente, tá bom? Também tô deixando na descrição, pessoal O Instagram do nosso canal, tá? Canal Marcos Kennedy SLZ Segue lá, pessoal Segue lá o nosso Instagram Lá no Instagram tem o meu WhatsApp também Vou estar postando fotos de som Tá bom? E qualquer dúvida, pessoal Lá no Instagram tem o meu WhatsApp Tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Pra dar aquela força pra gente Que ajuda bastante, tá bom? Fica com Deus, pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo, pessoal Valeu!